Você sabia que não pode limpar coto umbilical com álcool a 70? Isso mesmo, está proibido. Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar detalhe por detalhe sobre a limpeza do coto umbilical. Por que não se limpa com álcool a 70? E vamos fazer o que com a limpeza desse coto? Pois bem, pra você entender tudo isso e não perder nenhum detalhe importante, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e anote cada detalhe que eu vou falar aqui. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica a Enfermagem. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, eu preciso, necessito que você clique agora no botão de gostei. Ei, clica no botão de gostei. Quando você clica no botão de gostei, eu entendo que vocês gostam desse conteúdo eu posso fazer mais vídeos. Vai, clica no botão de gostei. Clicou? Vamos para a nossa aula. As infecções pós-parto ainda hoje continuam sendo uma grande principal causa de morbid mortalidade neonatal infantil em todo o mundo. Não apenas uma realidade no Brasil, embora aqui tenha índices ainda muito altos. E o cordão umbilical, ele pode ser essa porta de entrada de infecção daquele bebê, daquela criança. De infecções bacterianas que podem ocasionar algum problema no bebê. Visto que, após o nascimento, o cordão umbilical, ele possui ali todo um microambiente propício para a proliferação de bactérias. E a proliferação e colonização do cordão umbilical por bactérias pode provocar e levar a onfalite. Ivo? Onfal o quê? Onfalite. Que nada mais é do que infecções de pele e de tecidos moles do umbigo e de regiões circundantes, tá bom? E também pode ocasionar tromboflebite, faciite, necrosante e até tétano. E a incidência dessas complicações vai depender das práticas neonatais e perinatais, de o que foi feito nos primeiros dias de vida. E quando a gente está falando de, por exemplo, países que têm recursos limitados, como no Brasil, o risco de onfalite é seis vezes maior em bebê nascido em domicílio. Visto daqueles que nascem em ambiente hospitalar. Por isso, a recomendação da OMS vai variar de acordo com o ambiente com que aquela criança está imersa. Por exemplo, bebês nascido em ambiente hospitalar ou em locais com baixa morbid mortalidade, a recomendação da OMS é que esse coto umbilical seja mantido limpo e seco. Só isso. E a aplicação tópica de antissépticos, de álcool a 70, de cloroexidina não é necessário. Por que não é necessário? Porque foi visto que aplicar álcool a 70 ou em antissépticos nesse público, nessa região, no coto umbilical, não reduz significativamente o risco de onfalite, não reduz o risco de infecção. Porque já é baixo nesses hospitais, nesses locais. O risco já é baixo. Então, colocar álcool ou não colocar álcool não vai ter benefício nenhum. E, pelo contrário, pode estar associado a manifestações, a complicações raras e até atrasar a queda do coto umbilical. Isso, o álcool pode atrasar a queda do coto umbilical. Ivo, e caso o RN, ele nasça em um local onde tem uma alta taxa de mortalidade neonatal? Nesses casos, onde, por exemplo, a cada mil nascidos vivos, mais de 30 evoluem para óbito, ou então em partos domiciliares que não foram utilizadas técnicas estéreis do campeamento do cordão e do corte do cordão, para estes casos é necessário utilizar a solução gel de cloroexidina, 4%, uma vez ao dia, na primeira semana. Ou seja, limpa a ferida, limpa o coto umbilical com o gel de cloroexidina durante 7 dias, nos primeiros dias de vida. Diante disso, cabe ao pediátrico, à equipe multiprofissional, ao enfermeiro, avaliar o contexto no qual aquele paciente, aquela criança foi exposta e indicar qual será a melhor limpeza. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda a limpeza com álcool a 70. O ideal é que esta limpeza seja realizada de forma que o coto fique limpo e seco. Simplesmente isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece as tecnologias utilizadas para o tratamento de feridas? Deixa eu te contar, para você que quer se atualizar no tratamento de feridas, eu tenho um presente para você. Eu tenho um treinamento 100% online, onde eu vou te ensinar todas as tecnologias utilizadas para o tratamento de feridas. Se fizer sentido para você, enfermeiro, técnico de enfermagem, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ter acesso. Beleza? Agora deixa eu te perguntar, você gostou desse vídeo? E se eu te ajudei de alguma forma, você sabia que não podia passar álcool a 70 no cotubricão? Pois bem, se você não sabia, eu já vou pedir logo para você se inscrever no canal, clicar no botão de gostei, deixar o seu like. Quando você clica no botão de gostei, eu entendo. Caraca, a galera está gostando desse conteúdo. Me incentiva a gravar mais vídeos para vocês. Se ficou ainda com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer de responder a dúvida de vocês. E aí, não vai embora agora não, eu estou indo ali, mas você vai maravinar um desse conflito que tem mais. Está passando um playlist aqui só sobre feridas e curativas. Clique nessa playlist e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, turma!